Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta pra mais um vídeo aqui de Rumo Estelato, só que dessa vez é um pouco diferente né, eu vou estar dando dica pra vocês aí, como vocês irem bem no Rumo Estelato de vocês aí nesse início tão, como é que fala, cheio de agonia né, como vocês dizem, que é muito difícil de jogar, claro, por isso que eu vou estar aqui dando essa dica pra vocês aí, de como pelo menos ir bem no início do Rumo Estelato, beleza, desde aparência, desde nome, até jogabilidade em campo e contratos, beleza, e até mentor né, na verdade, então vou estar passando essa dica pra vocês, então bora lá pro vídeo mano. Bom, primeira dica galera, a primeira dica que eu passo pra vocês é o primeiro passo do menu né, do Rumo Estelato quando vocês começam a jogar lá, sempre você tem aquela opção de escolher a nacionalidade, e depois você escolhe qual liga você quer jogar né, bom, eu recomendaria a Ligue 1 né, no caso seria a liga francesa aí, como eu escolhi no vídeo, bom, por que a Ligue 1 eu escolheria? Porque a Ligue 1 é muito mais fácil de jogar cara, é, é mais fácil de jogar no começo assim, porque a Ligue 1 é um time que tem, o nível dos times que são baixos praticamente são os mesmos, entendeu? Por isso que eu escolheria a Ligue 1, porque lá quando você joga, você tanto tem chances de como perder, você tem chances de ganhar também, porque são times do mesmo nível, são times muito parelhos, muito parelhos né, acho que são três times só que são fortes, são o Lyon, o Ole Marcel e o Paris Saint-Germain, então eu prefiro que jogar ali, porque só tem três times de bom né, então você disputa uma vaga ali com a Champions, com esses três times aí, e tenta arrumar sua vaga ali, sua vaga na Liga de Campeões né, se possível, ali no início com esses três times, e, ou, disputa a Europa League mesmo né, isso é no nível estrela tá galera, essa dica que eu tô passando. Bom, no segundo passo, eu jogaria também, pra vocês aí, uma dica, de jogar como segundo atacante e meio ofensivo, por quê mano? Ou até meio campo também, mas meio campo, eu acho que seria ruim, porque vai ter ocasiões que vocês não vão querer ser escalado como meio campo, então, eu escolheria como segundo atacante e meio ofensivo, porque, tal hora vocês vão ser escalado como meio ofensivo, isso é inevitável né, aprender a jogar uma posição aí no jogo. Eu jogaria como segundo atacante, porque o segundo atacante é um falso 9 né, um atacante que não fica só na banheira, você pode tanto recuar pra fazer a marcação, e recuar também pra receber a bola ali no meio de campo, quando o time estiver atacando, é uma boa né, quando se tem centroavante, é claro. Ou quando você joga no Barcelona também, você pode esperar bem ali no meiuca né, na intermediária, pra receber a bola, no caso que, na formação do Barcelona usa 3 SA, no caso, 3 segundo atacante. E meio ofensivo, praticamente faz a mesma coisa, só que um pouco mais de recuado né, na zona de meio campo. Se você tiver a parte defensiva do jogo, você pode recuar até lá atrás, receber a bola, e sair partindo pra corrida né, e queria tentar criar uma jogada. Essa, isso é um, sei lá, uma estratégia que eu tenho, mas isso vai de qualquer pessoa né, eu recomendaria jogar como SA e meio ofensivo. Bom, passo 3, eu recomendo vocês também colocar, até o nome galera, até o nome. É, mas é só uma recomendação, isso é né, isso é vocês podem personalizar, porque é isso que vocês vão fazer. Mas isso é só uma dica, uma recomendação. É, o nome de jogador cara, vocês coloquem um nome que vocês não vão se arrepender, tá ligado? E antes de vocês montarem o nome de vocês, eu sugiro que vocês vão lá no, no Kaunem, né, no caso, seria o nome de comentário, pra ver se tem o nome de vocês. Não precisa ser, necessariamente, eu colocar o nome de vocês, mas coloca qualquer nome lá, que vocês acharem da hora, e verifica lá no nome de comentários. Se tem, tá ligado? Que o narrador fale, porque, é uma coisa maneira, falar teu nome no jogo né, então, vê lá se vai ter teu nome, se não tiver, coloca um nome que, pelo menos você não vai se arrepender né, coloca o nome que tem nos comentários, que seria da hora né, não precisa ser necessariamente o teu nome, mas, coloca um nome bem da hora, que você não vai se arrepender, porque, daqui a pouco, você não tem como mudar né, e o número da camisa, o nome na camisa também galera, não se esqueça de colocar né, o nome na camisa, porque sempre fica, o nome jogador aí, que é escrito jogador, e já aconteceu isso comigo, umas três vezes, e já tive que iniciar uma história, por causa disso, porque o nome na camisa, tá escrito jogador, então, minha recomendação, não se esqueça de colocar, nome na camisa, isso é importante. E passo quatro, é nas opções, definições ali do jogador, a lesão cara, a lesão colocaria, ou colocaria, a lesão A, você nunca vai se lesionar, no seu jogo né, mas, se você quiser colocar um, um estilo de jogo realista, eu colocaria lesão, pelo menos, B, porque ali, você pode se lesionar né, e pode ficar fora, de outros jogos aí, a lesão C, pode, deixar até, 22 semanas, fora de campo né, se eu não me engano, acho que é 22 semanas cara, uma situação que eu coloquei, a lesão C, eu fiquei 22 semanas, fora de campo, a lesão B, você pode ficar de uma, acho que é três semanas, não, de uma, quatro semanas fora, de campo cara, mano, de 22 semanas, brabo velho, é brabo, a lesão C, ela te machuca na hora em campo, a lesão B, ela tipo, machuca, e você tem que fazer o teste ainda, né, quando, no caso, quando te levam pra fora da maca, e ver, se você foi lesionado ou não, ou tem aquela vez também, que vai ser uma pancada, mas você levanta, depois de uns 10, 15 minutos de em campo, você começa a sentir dor ali, começa a cair, e pede pra se substituir, aquela animação que todo mundo conhece, então, recomendo aí você colocar, a lesão que vocês quiserem, né, a lesão A, lesão irrealista, no caso, você ser imune, você nunca ser lesionaria, a lesão realista é do B a C, tá aí, como eu expliquei, anteriormente, mano, essa não é uma dica, mas é uma curiosidade insana, a aparência de copiar o penteado do jogador, você pode copiar, tipo assim, se você acha o cabelo do Cristiano Ronaldo, por exemplo, né, pode ser qualquer um jogador, mas se você acha o cabelo do Cristiano Ronaldo da hora, você pode ir lá, copiar a aparência, e jogar, tipo, o rosto que você quiser, olha só, com uma curiosidade interessante, né, você pode montar o rosto que você quiser, tanto pré-definido, como, um rosto, sei lá, que você pode montar a sobrancelha, um rosto que você pode montar, montar a olho, a boca, a nariz, tudo que você quiser, aí, é só copiar a aparência, né, isso que eu acho da hora, não pede também, você pode pegar, cabelo de quem você quiser, né, porque, os cortes de cabelo, são muito limitados, né, que não pede, vocês sabem disso, então, tem corte que fica enjoativo, tem como mudar depois, né, mas uma coisa que eu nunca testei, é que, tipo, se eu mudar, tipo, botar o cabelo do Cristiano Ronaldo, e eu mudar o cabelo depois, será que eu posso voltar pro que o Cristiano Ronaldo, se vocês sabem, deixem nos comentários, que seria interessante adicionar essa dica, aí, nessas dicas do monstrelato, e também tem a altura e peso do jogador, galera, eu recomendo que vocês coloquem, altura, mas, tipo, deixar o peso um pouquinho baixo, porque, isso pode prejudicar, se eu deixar o peso, de, tipo, grande peso, vocês podem ter dificuldade em correr, né, dependendo também, se você for centroavante, acho que até é bom, né, aquele, o número 9 clássico, que fica na área, esperando bola no alto, ou, que ganha na corrida, aí, sempre, é uma boa, colocar peso aí, no jogador, mas, como eu sou segundo atacante, ou meio ofensivo, eu prefiro, colocar assim mesmo, sem peso, e altura considerável, normal, galera, no passo 6, é habilidade, tá, eu recomendo que vocês foquem, um pouquinho, na habilidade de equilíbrio, nas dribbles, e de chute, né, então, coloco, um pouco, divide um pouquinho, entre, divide dois, divide cinco pontos, entre, potência de chute, e precisão de chute, né, aí vocês, coloquem aí, pelo menos, dividem em três, coloca três, em potência, e dois, no precisão, de chute, né, essa, são, as mesmas configurações, padrões, tá, galera, eu sempre coloco isso, no meu mostrelato, essa dica que eu tô passando pra vocês, não na aparência, porque, na aparência, né, o cupido que tirou na hora, deixei tudo away, e na habilidade, de dribble, eu, coloca cinco na precisão, só isso, precisão de, de dribble, é o mais recomendado que eu deixo pra vocês aí, e na habilidade de equilíbrio, eu deixo dez, eu coloco dez aí, deixo até setenta e oito, porque, seria, é uma habilidade muito boa, que, vocês vão ganhar no x1, com altos jogadores aí, importante pra passar demais de zagueiros, cara, então, essa é uma dica, muito importante, pra vocês estarem colocando na habilidade de equilíbrio aí, é, pra quem joga, pra quem quer jogar no nível estrela, né, ah, e outra, né, galera, que eu esqueci, é, habilidade, aquelas estrelinhas, habilidades especiais, eu sugiro que vocês coloquem, a habilidade de, ah, desmarcar-se, né, deixa o personagem de vocês liso também, o jogador de vocês, tá liso, então, eu sugiro que vocês coloquem aquela habilidade, de desmarcar-se, né, vou deixar passando na tela aí, pra vocês, beleza? Bom, no passo sete, vem aí, ah, o modelo de treino, e o gráfico de evolução, né, eu coloco o auge precoce, galera, porque auge precoce, você evolui muito mais rápido, né, vai cair mais cedo a habilidade, com 27 anos, vai começar a cair, mas, mais cedo, cara, a habilidade vai começar a evoluir, então, isso é muito importante, muito bom, pra caso você já tenha uma carreira de sucesso, logo no início aí da carreira, no início das, três primeiras temporadas, já, você vai tá, bombadão, ou se você colocar normal aí, vai começar lá pra quarta, quinta temporada, já vai tá começando a ficar bom demais também, no modelo de treino, galera, eu gostaria de, tá passando pra vocês a informação, tá, essa, o tipo 4 que eu coloco, força no máximo, mas você pode colocar tipo 1 também, tipo 1 você vai evoluir todos ao mesmo tempo, mas, se tu colocar, habilidade de treino, modelo de treino, no 4, você vai evoluir muito mais equilíbrio, e depois você, essa habilidade de equilíbrio vai ser como se fosse, o mentor, né, você, se você deixar no tipo 4, você sempre vai, crescer ela, como se fosse, o mentor, né, se você estivesse pedindo pro mentor, então, o modelo de treino é como se fosse o mentor, só que, o mentor, oculto, né, você vai poder, tá evoluindo bastante aí, a habilidade de equilíbrio, mesmo se o mentor tiver te ensinando outra coisa, né, então, como se fosse o mentor, vamos dizer que é o mentor número 2, né, que te dá a 4ª habilidade aí, no jogo. Bom, agora, as dicas dentro de campo, né, eu sugiro que vocês tentem ir bem, cara, o melhor possível pra, os contratos consideráveis, né, dos times, de baixo nível, pelo menos aqueles que estão do ranking do 90 pra cima, né, ou pra baixo, digamos assim, pra vir os times bons aí, me chamar vocês. Se vocês tirarem uma média abaixo de 6, desse jogo da Vaz, é possível que vocês só ganhem contrato de oferta de times ruins, então, eu sugiro que vocês pelo menos tirem uma nota 6 pra cima, beleza? Tenta tocar bem a bola, risca jogada, chuta de longe, com R2, que eu acho que é uma coisa muito importante, e... Mano, deixa a máquina desenvolver, porque nesse jogo é muito fácil, acho que não tem nem como perder esse jogo, toca a bola, tipo, deixa a máquina desenvolver o jogo, uma coisa também que eu sugiro a vocês dentro de campo, galera, não peçam a bola, não peçam a bola, a não ser que você esteja numa jogada muito importante, e a máquina, tipo, tenha cega, tá passando sozinha em cima, aí, tipo assim, a máquina não toca, já tá correndo mais de 30 segundos, e a máquina não toca, mano, aí, assim, larga o dedo nas duas, mas, tipo, não precisa pedir, não é necessário pedir a bola, porque a máquina, é, ela sempre tem uma jogada programada, então, é possível que vocês estraguem isso, pedindo a bola, né, eu, eu me esforço o máximo pra não fazer isso, cara, essa bola é um ponto nervoso, mas, tipo, evitem o máximo isso, porque, é melhor, é melhor, deixa a máquina desenvolver a jogadinha dela, e, se você tiver numa posição legítima de gol, aí tu pede, aí a gente toca pra tu, tu faz o gol, é, e outra, galera, tenta fazer uma jogada assim, se vocês estão com equilíbrio, igual eu falei, botaram equilíbrio aí, é, deixa aí, faz aquela jogadinha, tipo, joga o corpo pra cima do adversário, gosta, gosta que eu mostrei pra vocês agora, vou deixar passar na tela agora, faz uma jogadinha, décima, não quer essa jogadinha, quando você tá com equilíbrio alto, é quase impossível da máquina te parar, então, mas, por exemplo, se tu for pé direito, joga pra direita, eu vou fazer, se tu for pé esquerdo, nunca faça isso pra dedo, né, que é muito mais fácil de, a máquina pegar a bola de vocês, né, e, nunca joguem pro lado contrário do pé de vocês, porque você pode estar entregando domínio de bola pra máquina, então, é uma boa, é, esse, esse esquema de jogo aí, que vocês acham, vocês que jogam assim, bom galera, terminou a partida, agora que vocês vão receber, as ofertas, então, escolha um mentor, escolha um time, que, esteja melhor no ranking, né, eu escolhi o Montpellier, né, como sempre, porque ele tá sempre, melhor no ranking, tem, tem, tá em número 77, outro time tá tudo, 90 e pouco, 100, né, pra baixo, eu sempre escolhi o Montpellier, porque, é um time que, é bom, né, é um time bom, tem jogadores ali, que você pode aprender bastante, como mentor também, então, aí, você vai estar disputando a Ligue 1, e também, vou falar pra vocês, sobre o mentor, galera, escolha o mentor aí, que te dê resistência, drible, velocidade, por que, galera, agora é aquela parte que eu falei, né, do modelo de treino, porque você já tá com equilíbrio, então, você vai escolher, um mentor, que te dê uma habilidade, que você não tá aprendendo, no modelo de treino, né, já que você escolheu equilíbrio, agora você vai escolher, um, uma habilidade, um mentor, que te dê habilidade de resistência, drible ou velocidade, é o melhor que, que ter pra vocês, por que, galera, quando vocês escolherem, a habilidade de drible, a habilidade de drible, ela tipo, quando chega a 90, na precisão, você pode fazer um corte, a 90 graus, 90, é, você pode fazer um corte, a 90 graus, é, quando você, chega a 90, né, é uma coisa que é muito efetiva, em campo, é muito importante, vocês terem essa habilidade, porque isso vai ajudar, fazer, várias jogadas, e pode até, dar em gol também, então, eu sugiro que vocês, escolha a habilidade de drible, pra chegar, a precisão de drible 90, que lá, vocês vão ter, um, mais jogada, mas, vão poder criar umas jogadas insanas, vocês vão poder, é, construir jogadas, e até, é, poder aí, construir jogadas, que vocês mesmo, vão, vão fazer os gols de vocês, né, correndo desde meio campo, isso é muito importante, mas, isso é isso, galera, essas são as dicas mais completas, que eu, consegui, desenvolver pra vocês aqui, né, fiquei, gravando o vídeo, e, vivendo passo a passo, que eu podia, é, deixar pra vocês, mas, o que vocês acharam, montem o personagem de vocês, joguem as três primeiras temporadas, e, volta aqui no vídeo, comenta aí, que que você, o que que vocês conseguiram, né, e, comparado ao rumoestrato anterior, de vocês antes, né, que vocês tinham feito, foi melhor, ou foi pior, deixem nos comentários, beleza, mas, então é isso, valeu, falou, até a próxima galera, fui, e, até mais, fique com Deus, participe do grupo lá, se você não participa ainda, mano, desde que se inscreva, se você não é inscrito, e é nóis, valeu, falou, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal